Hans Garrides Raissa descobriu que Glaucia roubou seu hit e não vai deixar isso barato Dá uma larica de hit Você não tem medo da morte não, garota? Como é que você interrompe a live desse jeito? Quem que você pensa que você é? Prazer, eu sou Raissa Medeiros a verdadeira compositora de Desatola Bandida E a noite que só está começando promete muitas surpresas pra Raissa Hoje Depois de Insensato Coração tem o segundo episódio de Hans Garrides